Você já viu algum bicho preguiça? Não, nós estamos falando de pessoas, gente. Estou falando aqui na natureza, na floresta. Você sabia que existem mais ou menos 5 a 7 espécies diferentes de bicho preguiça? São pouquíssimas espécies e é muito comum aqui na América do Sul. Mas eu tenho uma aventura que eu gravei junto com a Malu, que é um bicho preguiça aqui na Amazônia. Você vai conferir aí. Malu, ó. Tá bom, a gente só está perto demais, né? Mas olha, essa é um bicho preguiça. Você está com medo dela? Você está imitando ela, né? Olha aí o que ela está fazendo, ó. Ela não vai te morder, não. Mas elas mordem. E pode arranhar com as sozinhas também, ó. Está vendo que bonitinha? Ela usa essa coloração para se camuflar aqui na floresta. Pai, mamãe, mamãe. Ué, você está com medo do bicho preguiça agora? Dá tchau para o bicho preguiça, então. Tchau, bicho preguiça. Rapaz, você precisa de um cabeleireiro. Não é não? Olha só como está. Esse cabelinho dela. E você sabia que 75% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui dão like? Exatamente. Faça você também parte desse grupo seleto. Olha aí, hein? Dando curtida. Isso incentiva o canal para que eu possa gravar novos vídeos para vocês. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Hum, tá vendo? 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 É quando eu faço da quadra? Não tem que fazer aqui, né? O que é isso? É a quadra. E você sabia também que quase 90% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritos no canal, peraí, peraí, como assim você ainda não é inscrito no canal TixMem? Poxa vida, chega lá, se inscreve aí, aí você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Ok, então dá tchau para todo mundo ali, tchau galera, aqui ó, o pessoal de casa ali ó, tá uma foda aqui, aí, obrigado por ter aqui, valeu, tchau pessoal, vem então, olha lá, tá? Ok, valeu Marcos, forte abraço aí, hein? Tá subindo de ré, agora acaba pro mundo, cílio! É o bicho! Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, e a próxima aventura aqui na Selva Amazônica, Nós vamos falar sobre Cobra-se-pó